Fala pessoal! Tudo bem com vocês, meus queridos e amados seguidores? Hoje eu trouxe uma super novidade para vocês. Vou ensinar vocês a fazer um ovo toca do coelho, gente. E de quem a gente recebeu esse presente? Recebemos esse presente e vários outros, né, Bento? Sim! Da PWB Embalagem. Gente, eles mandaram para a gente cada coisa, cada coisa, que eu vou mostrar tudo de pertinho para vocês, tá? E hoje a gente vai fazer ovo toca do coelho. Sim! Vamos decorar o ovo. É uma oportunidade para você ganhar dinheiro de uma forma diferente, fazendo o ovo diferente, porque não acha fácil aí no mercado, não é? Qualquer casa, embalagem, você vai achar. Mas na PWB Embalagem você vai achar, tá bom? Então, para você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo no vídeo, ativa o sininho para você receber notificação sempre que a gente postar um vídeo. Dá um joinha para ajudar o nosso canal e vamos trabalhar! Então vamos lá pessoal, hoje vamos iniciar. Hoje vou fazer muita coisa legal para vocês com ovo de Páscoa, decoração, chocolate, gente, vai arrebentar hoje. Para iniciar, eu vou mostrar para vocês como fazer o ovo toca do coelho da BWB Embalagens. Eu vou utilizar a forma 94-38, 100 gramas e a forma 94-39, 150 gramas. para a gente fazer o nosso modelo. Lembrando que essas formas aqui, gente, elas são com silicone, que é fácil trabalhar, não faz sujeira, gente. Você não vai lambuzar a cozinha de chocolate, porque ela vem em três partes só, tá? Vem com silicone aqui no meio. Então, gente, é só colocar o chocolate, montar o ovo e levar para a geladeira. É muito simples para fazer, né Bê? Sim. Não tem dificuldade para você trabalhar não. Mamão com açúcar. Mamão com açúcar. E lembrando também, quem quiser achar essas formas, muito fácil, tem o aplicativo da BWB. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para o pessoal, Bê. Consegue ver, Bê? O aplicativo, ó. Abriu o aplicativo, tem os lançamentos, formas de silicone. Eu vou clicar em lançamentos aqui para vocês verem. É só baixar, eu baixei no aplicativo Play Store. Então, você vai lá, baixa aí, ó. Tem todos os modelos coloridos. Olha só que lindo, gente. Olha que maravilha. Então, tem vários tipos de forma aqui. É só clicar na forma, você vai abrir e vai saber o modelinho dela. Ó, está abrindo. E esse aqui é o ovo texturizado bolha 500 gramas. Sensacional, gente. Sensacional. Deixa eu ver se consigo ampliar a foto. Ah, Bê, que legal. Ó, ovo texturizado. Legal, né? Então, você vai encontrar pelo aplicativo também. Vai lá, baixa o aplicativo. Tem todas as formas que vocês precisarem. E os códigos que eu falarei para você aqui, é só digitar o código lá que você vai achar também, tá? Então, está aqui as minhas duas formas que eu vou fazer. Vou mostrar para vocês como faz. Gente, olha que legal isso daqui. A gente recebeu da BWB também. É a derretedeira para chocolates para micro-ondas. Gente, maravilhosa. Deixei uma limpinha aqui para vocês. Olha só que linda. Então, aqui a gente tem a medida da forma. Aqui dentro ela vem junto com uma espátula de brinde para vocês. Um suporte para a gente colocar para segurar a nossa derretedeira. Olha só que legal. Então, você coloca chocolate, leva no micro-ondas, derrete. É sensacional, gente. Bem fácil para trabalhar mesmo. Todos os ovos que a gente fez aqui hoje usando a derretedeira. Simples demais. Sensacional, tá? Tem lá também no aplicativo BWB. Então, vamos lá, gente. Para iniciar, eu vou tirar aqui os suportes. Vou tirar o silicone também. Então, dentro de cada embalagem possui uma marquinha que você vai completar com chocolate. Você consegue mostrar para o pessoal? Consegue. Eu vou girar aqui para ver se o pessoal consegue ver melhor. Deu para ver? Já. Então, tá. A gente vai colocar chocolate até a marquinha ali, tá, gente? Para vocês verem como é fácil trabalhar com ele. Então, olha. Olha que legal. Então, olha. Umas leves batidas aqui só para sair o excesso de ar, o excesso de bolha que tem aqui no chocolate. Mesma coisa aqui com a outra. Então, agora eu vou colocar o silicone junto com a minha outra parte. Olha que facilidade, gente. Vou pressionar e vou virar ela pressionando aqui do lado de cima, ó. Só passar o dedo. Gente, olha que facilidade. Você não vai fazer sujeira na sua cozinha. Você vai trabalhar de uma forma mais higiênica. Porque o chocolate, a gente sabe, o chocolate dá trabalho. O chocolate sujo é demais. Então, olha que facilidade. Virou, pressionou para o chocolate pegar todo o ovo, ó. Então, olha, aperta aqui. Está filmando aqui, bem? Olha, só passar o dedo. Tá? Apertou, passa o dedo, ó. Só para garantir que está bem preenchido. Agora eu vou levar para a geladeira. Entre 5 e 10 minutinhos, tá? A gente precisa saber o seguinte. Ele vai se soltar quando a nossa forminha ficar opaca, tá? Quer dizer que o chocolate soltou da forminha. Então, toma cuidado. Se às vezes 10 minutinhos não deu tempo, 5 minutinhos não deu, deixa 15, mais um pouquinho. Então, eu vou levar para a geladeira e já volto com vocês para a gente montar esse bolo aqui. Esse bolo não. Esse ovo de Páscoa aqui, tá bom? Já volto com vocês. Então, pessoal, voltamos depois de 10 minutinhos na geladeira, né? Aqui eu vou começar a tirar os nossos ovos, ó. Tirou a primeira camada. Vou tirar essa camada aqui de silicone. Ó, bem facinho, ó. Ele já sai do molde certinho. Tem as que é barbinha, sai certo, né, Bem? Certinho, meu amor com açúcar. Sem bagunça. Ó. Que belezinha. Então, ó. Daí aqui fica uma pequena casquinha, né, que a gente vai quebrar. Ó. Tá? Só tirar a casquinha. Vou fazer com os outros aqui também. Esse aqui já está pronto também, ó. Só tirar, ó. Com brilho, né? Lindo, lindo, lindo. Vou tirar aqui e já volto aí, Bem. Então, ó, aqui eu já deixei separado. Filma aqui, Bem, ó. Né? Fiz três ovos toca, então fiz um branco e dois pretos. Agora eu vou começar a decorar eles. O que eu vou fazer? Com o auxílio aqui da forminha, eu vou começar a decorar esse ovo aqui. Então vamos lá comigo aqui. Acompanha aqui, gente, ó. Tá. Eu tenho aqui, Bem, algumas decorações. Isso aqui é comestível, né? É, confeita de açúcar. Confeita de açúcar. Compre pronta. E os potinhos também da BWB Embalagens. Olha só que lindinhos que eu tenho aqui. Pra você armazenar. Olha só que perfeito. Lindo demais, né? Então, ó. Eu vou pegar alguns que eu tenho aqui. Ó. Aqui eu tenho cenourinhas. Então eu vou colar aqui dentro, Bem. Tá? Como se fosse a parte dentro da casinha do coelho. A parte dentro da casinha do coelho. Então, ó. Eu vou pegar uma florzinha. Passo um pouquinho de cola aqui. Passo um pouquinho de chocolate branco. Venho aqui e colo, ó. Tá? Só colar. Agora eu vou fazer com uma cenourinha também. Ó, que bonitinho. Mais um, Bem. Quer colocar a carinha de coelho, alguma coisa? Pode ser. Pode ser, sim. Pode ser. Pode ser. Aí o povo vai usar a criatividade, né? Isso. Ó, põe uma carinha aqui embaixo, ó. Daí agora eu vou tirar, já com meus confeitinhos aqui dentro, eu vou tirar pra gente colar esse ovo, tá? Então eu vou passar aqui nas beiradinhas, ó. Eu procurei o pincel meu, acho que deve ter perdido o pincel, né, Bem? Eu vou usar com a colher mesmo, tá? Pra mim poder colar esse ovo aqui. Então junta as duas partes, ó. E cola. Uma seguradinha. Uma seguradinha. Então enquanto essa daqui vai secando, eu vou fazer a outra aqui já. O mesmo processo, né, Bem? Isso. Vou passar o chocolatinho pra colar os confeitos dentro. Então agora eu vou colar as bases, já, Bem, pra ficar certinho. Vou passar um pouquinho de chocolate nas bases. Só a gente complica que base que é essa, Bem? Essa base a gente fez com chocolate normal, a gente fez com um cortador, né? Sim. Pega o cortador e faz uma base. Aí pode ser redondo, com frisinho, igual a Lorena fez aqui, ó. E daí a gente cola o ovo aqui, só pra gente poder trabalhar melhor com ele. Então pessoal, ó, já coloquei a base aqui nos três, tá? Agora eu vou começar a decorar por fora eles. Então o que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma essência de baunilha, eu vou engrossar um pouco esse chocolate aqui. O que a gente faz quando a gente coloca alguma coisa à base de água? Começa a endurecer o chocolate. Muita gente vai falar, não, Diego, vai perder o chocolate. Mas a minha intenção é só endurecer ele um pouquinho, tá? Pra mim trabalhar com ele por fora ali. Então, ó, vou colocar algumas gotinhas aqui, vou mexendo e vou vendo o ponto que eu quero, tá? E eu preciso dele um pouco mais firme pra mim desenhar ali por fora o chocolate. Ó, bem, é isso aqui, ó. Você coloca um pouquinho ele endurece. Então é melhor pra gente trabalhar com ele ali, pra fazer uma rendinha, um bordado. Abaixa só um pouquinho a mão ali pra o pessoal ver o ponto do chocolate. Como ele fica um pouquinho, ele dá uma consistência um pouquinho mais firme. E é melhor pra gente trabalhar uma renda, alguma coisa desse tipo, né? Ó, bem, vou jogar aqui dentro. Pode usar a essência que você tiver aí. Não tem problema. É só pra poder engrossar esse chocolate aqui. Então, agora eu vou trabalhar com essa casquinha de ovo aqui, tá? Vou fazer algumas rendinhas, ó. Sem pressa. Você vai fazendo círculos. Ó, vai fazendo círculos, vem trabalhando, ó. Tá? Cadê a panela? Olha, pessoal, como que fica mais bonito, já dá uma cara mais bonita, ó. Daí eu vou só fazer um acabamentinho aqui, ó. Tá? Ó. Só pra contornar a nossa casinha. Você deixa em alto relevo, assim, ó. Um zigue-zague? Isso, ó. Mas bem de leve, bem de leve. Ó. Olha só. Só pra ele ficar, tipo, ó a portinha em alto relevo. Olha que bonitinho que vai ficando. Viu mesmo? Bem mais bonitinho que é. Fechou? Fechou. Olha lá. Então, primeiro o ovo, a primeira decoração está pronta. Eu vou aproveitar esse saquinho aqui mesmo, vou colocar um pouquinho de corante aqui. Corante para chocolate. Corante para chocolate. Laranja para chocolate, tá? Não vai comprar corante em gel, corante líquido não, senão não vai dar certo. Eu vou colocar aqui, eu vou dosar primeiro pra ver se vai dar a cor que eu quero. Ó, só que tá um pouquinho clarinho. Tá parecendo um bolo de cenoura. Vou fazer um laranjinha mais forte. Cheguei aqui no tomzinho de cenoura. Ó, só ir fazendo, não tem mistério. Vai fazendo, vai rodando ele. Você vai dando um acabamento legal, ó. Olha que lindo que ele fica. Legal, né? Agora é legal. A gente pode finalizar fazendo também a bordinha em volta da portinha. Aqui a gente faz uma leve bordinha aqui. Na portinha da casa do coelho, ó. Agora com o chocolate preto, eu não vou fazer rendinha. Eu só vou contornar as imperfeições aqui, ó. Tá pegando? Tá pegando, aham. Dessa casinha do ovo branco. Então eu só vou fazer essas imperfeições. Pera aí. Ó, então mesma coisa pro chocolate preto. Vou engrossar ele um pouquinho. Com quatro gotinhas de essência de baunilha. Vou começar a trabalhar aqui com preto agora. Então, vou fazer umas rendinhas assim, ó. Quando ele tá mais firme, ele fica mais fácil pra trabalhar. Ó, então fez aqui. Eu vou fazer agora na entradinha da toca. Vamos lá. Filmando aí, Bem? Estou. Vamos lá. Só um relevo, um alto relevo aqui pra ficar bem bonitinho. Ó, mais um pronto. Ó, então nesse branquinho a gente coloca as cenourinhas, ó. Você compra também em casas, embalagem, confeitaria, né? Isso. Cadê o coelhinho? Aqui o pretinho a gente coloca o coelhinho. Depois eu vou pregar ele certinho aqui. É só passar um pouquinho de chocolate. Olha, bem bacana mesmo. O que a gente vai fazer agora? Vamos trazer os outros que a gente fez também? Vamos. Colocar aqui na pancada? Vamos. Então vamos lá. Pessoal, voltamos. Depois que a gente terminou os nossos ovos, já arrumamos uma mesa especial pra vocês. Filma aqui, vem. Passa por todos os ovos. São ovos da BWB Embalagens. Todos os modelos são de lá. Você vai encontrar através do aplicativo. No site também, que eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês. Olha que lindo esse aqui em forma de cacau, bem. Filma de pertinho. Esse chocolate em forma de cacau. Esse aqui texturizado. Olha que lindo que é essas formas, gente. Essas cenourinhas aqui eu me apaixonei. Olha, gente, a perfeição. Esse aqui é chocolate. Chocolate. Olha a perfeição das forminhas de cenourinha. É chocolate, né? É de verdade. Chocolate de branco. Delícia. Aqui estão os nossos ovos, né? Hoje foi o principal aí. Hoje foi o principal da nossa receita, que é os ovos Toca do Coelho. Você pode fazer diversos modelos. Você pode imaginar, você pode criar, fazer do jeito que vocês quiserem, né? Gostaram, gente? Filmou tudo, bem. Pegou? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link na descrição do vídeo da BWB Embalagens. Pode falar com o Anderson, com o Rafael. O pessoal muito bacana que mandou esses produtos aqui pra gente. Não esquece do aplicativo também da BWB, tá? Você baixa aí pelo seu celular e você pode consultar, comprar através do aplicativo. Mais algum recado, Bem? É isso aí. Queria nos agradecer à equipe da BWB. BWB. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço pra vocês. Precisando da gente, a gente tá à disposição. E pra vocês que nos acompanham, quero agradecer a vocês que ficou nesse vídeo. Foi um pouco longo, né? Mas vídeo desse tipo aqui não tem como encurtar mais, senão vocês não vão entender nada. Tá bom? Quero agradecer a vocês. Um grande beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. I've been feeling so small Watch the clock ticking off the wall But tonight I'm letting it go Spend my coin for sure I'm gonna be myself Or I could be someone else No one's stopping me now I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I just wanna feel alive It's just what I do when I'm out So try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars I wanna drive a faster car Nothing can break me No, no, nothing can break me Try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars I wanna take a trip to Mars Nothing can break me No, no, nothing can break me Look at those beautiful stars I wanna drive a faster car I wanna drive a faster car Obrigado.